E aí galera Beleza, olha aqui a máscara que eu estou hoje, drone Guarujá, segue lá o Jimmy Adivinha onde eu estou hoje galera, lugar espetacular para mostrar para vocês aí, beleza? Vou subir o drone, olha aí onde a gente está galera Oh, parece que é um campo de futebol hein, será? Ah, é galera, estamos aqui ó, aonde, aonde será que nós estamos? Vamos! Vamos aí galera, filmando a portuguesa Santista, portuguesinha Que sensacional galera, olha aí ó, show né? Bonito ó, o campo muito bem cuidado Tá muito bonito o campo Olha aí, que show galera Portuguesinha para vocês aí no canal Moto Drone Baixada Portuguesa Santista Show né? Olha lá, vamos dar um pouquinho mais de longe aqui Deixa eu dar uma olhada para trás, ver se não tem nenhum prédio né? Porque você já viu né? Ninguém quer bater o drone né? Vamos filmar a portuguesinha aqui Olha lá, ali é a Vila Belmiro galera Mas nosso foco hoje é a portuguesinha, portuguesa Santista Olha aí galera, que show Agradecer a administração aí que deixou a gente entrar Deixou a gente filmar aqui dentro Que show né? O estádio Vamos ver aqui parte do clube Olha que legal Aqui parte do clube Eu confesso que eu nunca tinha entrado aqui na portuguesinha Gostei bastante, muito legal Piscina Mais para frente aqui é a Santa Casa de Santos né? Mas vamos ver o campo aqui Vamos filmar em detalhes para vocês o campo aqui galera Começar desse lado aqui ó Vamos filmar Os holofotes aqui Filmar em detalhes aí para vocês Olha aí os holofotes galera Olha aí os holofotes galera Show né? Aqui o Campo Campo Vamos entrar aqui no campo Dá uma olhadinha aqui Bora Vamos entrar no campo aqui Filmar o campo para vocês Aqui um dos gols Vamos Vamos parar na marca do pênalti aqui ó Vamos ver qual que é a visão Que o jogador tem Da marca do pênalti Hã? Vamos ver qual que é a visão do jogador aqui na marca do pênalti ó É ele e o goleiro galera E aí quem faria o gol aqui? Quem tem a moral? Você e o goleiro cara a cara Faria o gol? Essa é a visão que o jogador tem galera Aí ele olha para um lado ó Aqui bancada cheia Lotada Torcendo Aí olha para o outro aqui Bancada cheia Lotada Xingando Que geralmente é outra torcida né? Que fica do outro lado Que show galera Aí ó Essa é a portuguesinha Vamos passear Vamos passear aqui no campo galera Aí ó Vamos passear no campo Vamos passear Portuguesinha Santista E o seu lema Cara minha vista é péssima O seu lema Não desista Mais briosa Portuguesa Santista É isso? Meu Minha vista é péssima galera Péssima Então ó Vamos passear Conhecer todo o campo ó Ai que bacana Aqui devem ser os camarotes né? Vamos dar uma olhadinha nos camarotes Aí ó Os camarotes galera Acredito que sejam os camarotes né? E talvez a Onde o pessoal transmita né? Faça as transmissões Rádio, TV Olha aí Que bacana Meu Tá Tá bonitinho Tudo muito bem Cuidado Que show Show Bonito demais Gostei Rolezinho Bacana aí Pra vocês do canal galera Aí ó Que legal As arquibancadas Entradas e saídas Ali Saída Mais o holofote aqui A torre de iluminação Olha lá Mais uma torre de iluminação aqui Gigante Enorme né galera? E ó Tem o símbolo da portuguesa ali ó Que show Que show Que show galera Chegar mais próximo aqui ó Aí ó Símbolo da portuguesa Vamos dar Aquele dole zoom bonito Pra vocês ó Show né? Da hora Galera Da hora Tirar o zoom aqui E vamos continuar vendo aqui o campo galera O campo é o que importa Então aqui pra filmar Todo o estádio Pra vocês ó Mais arquibancadas aqui Se não me engano Acho que a portuguesa Portuguesa Santista Ela só volta a jogar Começo do ano né? Que acho que ela não vai jogar o paulista né? O paulista esse ano Bom Não sei Posso estar enganado tá? Eu não Confesso que eu não acompanho muito o futebol Tá galera? Mas eu gosto muito do estádio Ver O jogo no estádio É bem legal Só que realmente eu não Acompanho Muito De perto né? Os jogos As coisas Mas pô Sempre que eu posso Alguém convida pra ir no estádio Eu vou Que eu acho muito legal Só que aqui na portuguesinha Eu não tinha entrado ainda Nunca tinha vindo E aí Tamo aqui ó Filmando em detalhes pra vocês ó Aqui onde os jogadores ficam né? Vamos ver Do outro lado aqui Vamos ver É onde os jogadores ficam Aqui ó Ai que legal Mais pra frente deve ter outro ali Ou não? Não Acho que é tudo aqui mesmo né? Aí galera E aqui As arquibancadas Que legal né galera? Gostei demais de fazer esse vídeo Muito gostoso Não filmamos o outro gol aqui ó Vamos filmar o outro gol aqui ó A gente filmou um só Olha eu aqui galera Vamos lá Estou no meio do campo ainda ó Agradecer muito aí Agradecer muito aí Aos funcionários da portuguesa Que liberaram o acesso aqui A administração toda da portuguesa Agradecer todos eles Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Que a gente faz esses vídeos bacanas aí pra vocês Deixa aqui no comentário O que que você quer Onde você quer que eu filme aqui na baixada Beleza Vamos ver o outro gol lá Ó Vai entrar dando gol hein Tá aí galera Que show Vai entrar dando gol Fazer um gol Vamos fazer gol Ai 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 Show né galera Bacana aí ó Portuguesa Santista pra vocês galera Muito legal né Muito muito legal Ó Vamos dar um pique aqui ó Fazer um gol lá do outro lado agora ó Eu vou sair da frente ó Que o bichinho vem que vem ó Vai que vai rasgando ó Fazer um gol lá do outro lado ó Show galerinha show Galera vou subir aqui Terminar esse vídeo aqui Pra vocês Filmando o estádio inteiro ó Filmando Filmando aqui todo o campo Filmando todo o clube Se gostou do vídeo Deixa o seu like aí Ativa o sininho Comenta aí onde você quer Que eu faça vídeo aqui na baixada Beleza Onde você quer que eu Filme aqui na baixada Pra vocês Vamos filmar aqui desse lado Pra pegar o O clube inteiro ó Aí galera ó Aqui acho que pega o clube todo ó Show Bonito hein galera Bonito demais Novamente aí eu queria agradecer Toda a administração da Toda a administração Deixa eu tirar aqui do modo esporte Beleza Agradecer toda a administração do clube Da portuguesa Santista Que liberou a nossa entrada Deixou a gente filmar Beleza Tá aí ó Terminar o vídeo com essa imagem Bonita aí pra vocês Beleza Fiquem com Deus Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Até mais galera Deus abençoe Entra no canal Se inscreva no canal Lembre Amai Impressamos Não